Mestre DJ Manuel Júnior O Pancatê de Macapá Alô, senhor, simplesmente romântico Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Manuel Júnior Seria um jeito certo E se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Alô, senhor, simplesmente romântico Mike Espetacular, acesse DJ Manuel Júnior, pancadão.blogspot.com Embaixas novidades do momento Seria um jeito santo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto MJ Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? O rei das pólvoras DJ Mateozinho DJ Manuel Júnior Alôzinho Simplesmente romântico Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentir seu amor Do quanto que cê sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica me iludindo E eu fico nu Fico nu Um bar caindo Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Um bar caindo Mega Estúdio MJ O P-P-P-P-P-Pancadão de Macapá Alôzinho Simplesmente romântico Se você sentir seu amor Do quanto que cê sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica me iludindo Me iludindo Me iludindo E eu fico nu E eu fico nu Fico nu Mar caindo Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Mar caindo Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Mar caindo Cê fica me iludindo Me iludindo Me iludindo E eu fico nu Alôzinho Simplesmente romântico MJ Manuel Júnior Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um fim seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto no meu Debaixo do seu entredom MJ Não vai saber o que fazer Quando a pele é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Mike Espetacular DJ Cunhado É mil Grau Alãozinho Simplesmente romântico Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto no meu Debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a pele é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele é de bater Não precisava ir tão longe Na minha cara beijar outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da gota Ai, ai eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da gota Ai, ai eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Ai, ai, ai Eu vou bebendo uma atrás da outra Banda 007 É, Mega Estúdio MJ O Pincadão de Macabá Não precisava ir tão longe Na minha cara beijar outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da gota Ai, ai eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da gota Ai, ai eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra DJ Manoel Júnior O Pancadão de Macabá Banda Que me Eu tenho uma proposta Escuta bem o que eu vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de solteiro E dormir de conchinha Só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de solteiro E dormir de conchinha Só nós dois O luxo a gente deixa pra depois O canal do lançamento Pesquise DJ Manoel Júnior Inscreva-se e ative as notificações Banda Que me Eu tenho uma proposta Escuta bem o que eu vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha Já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha Só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha Só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Galanteador e bom de papo Eu fui chegando nela Não demorou muito E a gente ficou Falei que era empresário E tinha uma raio no lux E nas minhas mentiras Ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes Ela se amarrou E no final da festa Perdi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Tava que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Tava que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, num bar de gotela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem dera, por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela? Eu vou trocar meu celular, num Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Não me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, num Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Não me mata não, essa internet virou arma na sua mão Agora eu tô aqui, num bar de gotela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem dera, por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela? Eu vou trocar meu celular, num Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Não me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, num Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Imaturo demais, deixa escapar entre meus dedos Seu amor, nosso, um apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo, tem você aqui Quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra e que vai embora Mas se existe consideração, eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estrague tudo Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, ah, que a gente não vai mais voltar Esse DJ Manoel Jornal da Zinha Sinto bem, mente romântica Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estrague tudo Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, ah, que a gente não vai mais voltar O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que está gravado dentro da sua memória O que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar E existe um sujeito E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito DJ Manuel Júnior Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-da-o Pode ar Alô senhor Sua presa no mente romântico E-M-J Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente num lugar sem sob medida Com uma minicópia sua e outra minha Num jardim de amor pra gente cuidar Vem, neném, que eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim e você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem, neném, que eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim e você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Dona da razão, assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Quem errou não sei E jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que a minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Você não vê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, 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 não E diz porquê não vê Vem Que esse coração Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá, não, não vá, não, não vá embora não Não, não vá, não, não vá, não, me diz por que não veio Ela está de volta, banda New Project, agora é pra valer Franquita Produções Eu só sei que a minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei, eu já me decidi que não tem jeito essa paixão Então me diz por que você não vê Que esse coração sofre e diz que não Não, não vá, não, não vá, não, me diz por que não vem Esse coração Banda Capricho Banda Capricho DJ Manuel Júnior Não amou para mim, não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Alô galera, eu sou o Alanzinho E os meus sucessos você ouve aqui Com meu amigo DJ Manuel Júnior O pancadão de Macapá Alanzinho, simplesmente romântico Me diz o que é que eu faço Não tô mais aguentando Com saudade do teu beijo Toda noite eu tô chorando Já tentei te esquecer Mas nunca tem jeito Cada dia que passa Aumenta a dor dentro do peito Eu não aguento mais chorar Porque você não pensa em a gente voltar Vem cá Vem cá Tô com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Bebo agarrado ao travesseiro Acompanhado da saudade e da solidão Tô com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Bebo agarrado ao travesseiro Acompanhado ao travesseiro Acompanhado da saudade e da solidão Olha só nós dois Outra vez terminado Ela tá decidida, tá desiludida Ela quer dar trabalho Diz que o coração dela Agora tá congelado Pra voltar ao normal tem que passar uns dias de molho no alto Deixa o copo secar Deixa o rosto molhar A cabeça girar Que ela vai se lembrar Que a vida é uma roda gigante Que nunca tem fim Roda, roda, roda e para em mim Então coloque o nosso amor No carregador Tá só com um por cento Você tá me perdendo Coloque o nosso amor No carregador Tá só com um por cento Mas ainda tá tempo Se sua bateria acabar no meio da madrugada E tomada aqui em casa Alô senhor Simplesmente romântico Manda 007 Você me trocou por outro E agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de bobo Pra você vir com esse papinho que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver A mesma moeda pra você Quem mandou você vacilar Com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Hoje você vai chorar Chora feito um bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Quem mandou você vacilar Com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Hoje você vai chorar Chora feito um bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Como é que é? Banda Que me lembra? Mega Estúdio MJ A verdadeira pressão das aparelhagens do Amapá Você não está entendendo que eu não estou legal Namora sem se ver, fica meio sem sal E viver na estrada pode crer Já me cansou Eu sei essa distância Eu sei essa distância quer nos separar Mas quando a gente ama eu penso assim, sei lá Não é um sacrifício, é uma prova de amor Pra você tudo é tão fácil Porque eu sempre estou disposta a ceder Por favor não seja injusto Eu tô ficando até com medo de perder você Como é que a gente faz pra resolver? Eu já sofri demais com a distância Com pessoas eu aceitei usar uma aliança Seu problema eu sei é só desconfiança Eu não quero mais viver nessa loucura Que é só tempo que ainda me procura Porque saudade é com amor E a gente cura Como é que é? Banda Que é me Alô senhor, simplesmente O que é? E se te mandou é o Júnior E tá mandando esse olhinho, por quê? Não é que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer por meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não vingou Nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Alô senhor, simplesmente romântico Só estou Eu sentindo saudade Não tô curtindo essa vibe Vai bater a falta minha em você Só que cê nem sabe Terminar ruim é fácil Ficar sem me fazer Seu sorriso na sua foto É seu marketing Convém sem ninguém Não vem me falar que tá tudo bem Não tá nada bem Economiza o sofrimento Vai Já tô te adiantando Que saudade dói demais Se achar que dá conta então vai Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer E morrendo no quase Economiza o sofrimento Vai Já tô te adiantando Que saudade dói demais Se achar que dá conta então vai Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer E morrendo no quase Jader Pips Do jeito que eu gosto E morrendo no mais chorar por você Quantas lágrimas perdi nos braços teus Se é amor ou se é paixão Por favor, fala pro meu coração Confesso não ter feito o meu papel E mesmo assim eu não deixei de ser fiel É o sentimento que você sempre diz ter por mim Por favor, diz que não é o fim Essa paixão fala mais alto que a razão Hoje eu quero conquistar o teu perdão Então vamos dar mais uma chance Pra esse nosso amor Ter de novo aquela sensação Agora não vou mais errar E nem pra outra mão não vou me entregar Eu não quero sofrer E se for pra sofrer Eu sofro junto com você O amor parece não ter fim Chegou e ocupou o espaço aqui dentro de mim Mas o amor é bem assim Ele põe o começo Onde poderia ser o fim O amor é bem assim Por favor, me escuta só por um minuto Prometo ser breve, eu te juro Já faz um tempo que penso em contar Não encontro palavras pra me expressar Calma, me escuta, cê vai me entender Não sei sua reação, mas eu vou te dizer São mais de cinco anos tentando encontrar Um jeito mais fácil de poder falar No dia quatro de março Às vinte horas e quinze Uma carta deixada no seu botão No meu celular tocou Você logo me falou Recebi uma linda declaração Mas não dizia realmente o nome O endereço do tal remetente O remetente sou eu Quem disse que te amava fui eu É verdade o teu olhar me faz viajar Voltou pro teu ar É o que me faz respirar O remetente sou eu Quem disse que te amava fui eu E com você queria caçar De frente pro mar Que os sonhos seus eram meus O remetente sou eu Alô senhor Simplesmente romântico Opa, que aonde é macabá Emanue Junior Seu boca fala o que o coração sente E o coração só sente o que vê A minha boca chama por você Meu coração tá pedindo socorro O travesseiro não esquenta a cama Jantar sozinho não tem quem aguente Se eu vejo um filme lá no Netflix Certeza que eu vou lembrar da gente Da gente A saudade louca de você Já não dá pra conviver Com as paredes da minha casa Se você ainda quiser voltar Nem precisa avisar A porta tá encostada Entra e deixa que eu pego lá Alô senhor, alô senhor Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas noites de farra Abre mão da minha melhor fase Pra ficar guardado Apegado em você Se quer saber se eu me arrependo Eu não Se troco essa nossa vida Troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz do meu corpo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz do meu corpo Eu perdi muito mais Do meu corpo Banda 007 Seja bem-vindo A família Príncipe Brian William Deus esteja convosco Pra você amor Quero me entregar E viver a vida sempre pra te amar Com você amor Você amor Pra você amor Sei que longe estou Mas quero te encontrar Seja onde for Contigo eu quero estar Com você amor Você amor Com você amor Meu príncipe encantado Vem me procurar Preciso de um beijo Pra me desvetar Desse pesadelo Que me faz chorar Beija-me Gosto assim Quero ser Seu café da manhã Teu almoço Sobre amar A noite um passeio Sobre a luz do luar Vou te pedir mais uma vez Vem sem pensar Gostosinho Quero sim Com você Volta sem pensar Que eu quero te amar Eu quero te amar Te arregalou uma rosa La encontrei Nel camino Não sei se está desnuda Ou tiene um solo vestido Não sei Se varreaga el verano Ou se embriaga de olvido Se alguma vez Foi amada Ou tem amor Proibido Ai, 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 ai Amor Você é a rosa Que me dá calor Você é um sonho Em minha solidão Um abismo de azul Uma eclipse do mar Ai, 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 ai Amor Eu sou satélite Você é o meu som Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Manda zero, zero, zero Meg, estúdio, MJ Oh, pancadão de macabá Te arregalou uma rosa La encontrei Nel camino Não sei se está desnuda Ou tiene um solo vestido Não, não, não sei Se varreaga el verano Ou se embriaga de olvido Se alguma vez Foi amada Ah, oh, tem amor Proibido Ai, 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 ai Amor Você é a rosa Que me dá calor Você é um sonho Em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 ai Amor Eu sou satélite Você é o meu som Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Alô E a primeira vista já é linda Quando abre a boca pra falar Mas linda, linda É um amor de mulher Pelo amor de Deus Todo homem quer E quando o sonho é bom Sempre tem ela E quando é pesante Ela parece alega Ela é como um cor do sol Sem nuvens pra atrapalhar Impossível ver E não se apaixonar Agora mesmo eu já misturei tudo Misturei nossas roupas e vidas Guardei tudo junto Esse sorriso é meu mundo É meu mundo E a É que esse sorriso Me ganha em todas as brigas Esse mesmo sorriso Me ganha em todas as vidas Com o sorriso dela Fala mais que olhar E a É que esse sorriso Me ganha em todas as brigas Esse mesmo sorriso Me ganha em todas as vidas Com o sorriso dela Fala mais que olhar Impossível não se apaixonar Agora vai, eu encontrei uma pessoa melhor que você Do que você Nunca mais eu vou chorar, eu vou sofrer Por causa de você, de você Acontei, tô com alguém que me dá valor A gente tem tudo pra dar certo, tudo menos amor Me atualizei em outra boca E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer Só deu você, só deu você E naquela cama não tinha nada além do prazer Só deu você, só deu você Alain senhor, simplesmente romântico Agora vai, eu encontrei uma pessoa melhor que você Do que você Nunca mais eu vou chorar, eu vou sofrer Por causa de você, de você Acontei, tô com alguém que me dá valor A gente tem tudo pra dar certo, tudo menos amor Me atualizei em outra boca E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer Só deu você, só deu você E naquela cama não tinha nada além do prazer Me atualizei em outra boca E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer Só deu você, só deu você Só deu você, só deu você E naquela cama não tinha nada além do prazer Só deu você, só deu você Banda 007 MJ Acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro, embriagado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na forca E a minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebe, ninguém parei no seu colchão Entrou apaixonado, saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebe, ninguém parei no seu colchão Entrou apaixonado, saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Mestre DJ Emanuel Junior É rock doido Como é que é? Banda Guilherme Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Que expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Mas comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Você precisa escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Lembra do começo Como tudo era tão bom Eu te mandava flores E beijava tua boca Era tão bom Você sempre tão linda Com um sorriso no rosto De um jeito carinhoso Eu fiz planos pra gente casar Já faz um tempo que não conversamos E nem parecemos mais como um casal Já fiz de tudo no tempo nós dois Só você não percebeu Cansei pra mim e já deu Tá faltando amor A nossa paixão Estamos andando pela contramão Só computador e televisão Você jogou fora o meu coração Tá faltando amor A nossa paixão Estamos andando pela contramão Só computador e televisão Você jogou fora o meu coração Apaguei a luz do quarto Na cama, no travesseiro Pinto e cheiro pra todo lugar Picha, o rádio ligado É agora, tá na hora Nossa música já vai tocar Não apaguei o telefone Tá online Não responde eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer Eu sei que não sou capaz de ex Quer ser o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Vai doer Eu sei que não sou capaz de ex Quer ser o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doer Eu sei que não sou capaz de ex Dessa vez não estou disposto a correr atrás Se você não quer que eu seja um ex Para agora e não dê nenhum passo a mais Senta aqui Eu te amei Eu te amei Eu te juro nunca Pensei em outro alguém Pois sei que nunca Existirá melhor Que o amor da gente Um milhão de vezes Sou capaz de te dizer Todo amor do mundo Eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo Afasta você de mim Para de gritar Eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço Um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez O tempo é o fim Senta aqui Como dois adultos Vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer Sempre Que a gente fica numa boa Sempre O nome daquela pessoa Sempre A tona vem E nos detona Sempre Nunca Depois que eu te amei Te juro nunca Pensei em outro alguém Pois sei que nunca Existirá melhor Que o amor da gente Um milhão de vezes Sou capaz de te dizer Todo amor do mundo Eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo Afasta você de mim Para de gritar Eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço Um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez O tempo é o fim Um milhão de vezes Sou capaz de te dizer Alô senhor Simplesmente romântico Que tem o nome Meu júnior Alô senhor Imóvel Pela metade do preço Comissão de 40% Pra ver se eu vendo de gelo Se o sinteto pedisse Nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão Que ela pisava Eu não posso mais viver Onde fizemos planos Pra facilitar Tô dividindo Em 300 anos Vem de ser essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente se amava Vem de ser essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente Deixou nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas Quatro paredes e um teto No nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas Quatro paredes e um teto Eu sou de três da manhã Provavelmente saiu De alguma balada Que ninguém te quis Vou virar seu café da manhã Você adorça minha boca Vaza e me deixa Só com metade da caixa de bis Eu sei o que você quer Sei onde vai parar Então preste atenção No que eu vou te falar Quer beijar minha boca Quer tirar minha roupa E fazer de mim o que quiser Mas me assumir cê não quer, né? Mas me assumir cê não quer, né? Quer beijar minha boca Quer tirar minha roupa E fazer de mim o que quiser Mas me assumir cê não quer, né? Mas me assumir cê não quer, né? Rafael Barros A revelação do momento Romeu A voz que apaixona DJ Manoel Júnior Está tão frio Essa dor que não passa E congela o meu coração Cê é amor Não sei Bem que tentei Que você se apaixonasse por mim Mas você nem tentou Cê é amor Não sei É difícil de entender Rafael Barros A revelação do momento Romeu A voz que apaixona Está tão confuso As palavras não se encaixam No verso que fiz pra você Cê é amor Não sei Eu falo que sim Você fala que não E machuca o meu coração Cê é amor Não sei Difícil de entender Difícil de entender A sua indecisão Interferindo de novo A minha paciência acabou Vou escrever no roteiro Eu te amei Mas é melhor esquecer Tudo o que aconteceu Está tão frio Está tão frio Nem que tentei Que você se apaixonasse por mim Mas você nem tentou Cê é amor Não sei Difícil de entender Difícil de entender Difícil de entender Difícil de entender